Olá, boa tarde para você que nos acompanha aqui na página do Projeto Com Comunicação Comunitária. Está começando mais um Papo no Insta. Eu sou Celina Silva, vou ficar com você até as 16 horas. Hoje recebendo mais um convidado super especial. Aliás, quero agradecer a todo mundo que vem acompanhando as nossas edições, não só aqui do Papo no Insta, como em todos os produtos que a gente faz aqui pelo Projeto Com Com. É muito legal saber que vocês estão acompanhando esse conteúdo e participando com a gente. Aliás, você quer mandar sugestão, quer mandar pauta, quer participar aqui do programa? É só procurar a nossa produção, procura a gente em box que vai ser um maior prazer receber todos vocês. Obrigada por todo mundo que vem sempre acompanhando aqui o nosso programa e as ações que a gente vem fazendo. Aliás, olha, o nosso convidado já está online já, hein? Felipe, a gente já te chama, te manda um oi aqui para o Felipe, que daqui a pouco eu já vou chamá-lo. Bom, antes da gente chamar o Felipe, que aliás o tema hoje é super importante, super necessário que a gente fale, inclusive, sobre o tema. A gente vai falar sobre invisibilidade social através da questão dos moradores de rua. Você já parou para pensar como essas pessoas vivem grandes dificuldades no dia a dia? É sobre isso que a gente vai discutir hoje. Daqui a pouco a gente vai chamar o Felipe Falcão, que vai participar conosco e vai trazer maiores detalhes para a gente sobre esse cenário que é tão triste. Ao mesmo tempo, a gente precisa olhar esse problema de frente e ver de que forma a gente pode contribuir para que esse problema seja minimizado, né? Até porque a pandemia está ensinando uma série de coisas para a gente. Bom, mas antes da gente chamar o Felipe, conversar sobre o tema, tenho um recadinho super especial para passar para vocês. Vamos lá. E está no ar ainda, você que ainda não contribuiu, não acredito que você ainda não viu lá o nosso link do Guicante da campanha Serra do Mar contra a Maré da Covid-19. Todos os detalhes para você participar, conhecer o trabalho dos projetos sociais e apoiar essa causa super importante que vai ajudar muitas multiplicadoras da Serra do Mar está lá no Guicante esperando a sua visita, esperando a sua ajuda. A contribuição a partir de R$10, dependendo do valor que você doar, vai ter kits super especiais, inclusive, deixa eu ver se consigo pegar aqui, alguns kits especiais com coisas bem bacanas que estão disponíveis para as pessoas. Todos os projetos têm alguns kits, até que eu vou mostrar algumas coisas que o Concon vai colocar dentro dos kits, tá? Alguns cartões postais, está vendo? Na semana passada eu mostrei também algumas coisas, vocês conseguem ver? Aqui está cobrido um pouco o meu rosto, alguns cartões postais muito legais feitos pelo projeto Concon, todos os projetos também têm os seus produtos, tem bimos super bacanas para quem contribuir nessa campanha super especial e só está faltando você. Bom, para saber mais, o link está nas nossas redes sociais, é só acompanhar e está tudo certo. Deixa eu ver agora. Bom, sem mais delongas, a gente vai chamar agora o Felipe para participar com a gente. Felipe, ele é psicólogo do Serviço de Atendimento à População de Rua de São Vicente e nós vamos chamá-lo, aliás, a todos vocês que quiserem mandar perguntas, falar um pouco sobre coisas que já presenciou nesse sentido. Vai ser muito boa a participação de todos vocês. Vamos lá? Vou chamar o Felipe. Você está no Papo no Insta. A comunitária. Tema é super importante. Hoje a gente vai falar de algo que a gente não pode, enfim, deixar de falar, até porque é um assunto super importante. E o Felipe está aqui, rapaz. Tudo bem? Tudo bem, Felipe? Boa tarde, Felipe. Tudo ótimo, você me ouve? Tudo bem? Se escuta bem? Tudo ótimo. É isso aí. O Felipe, a gente chamou o Felipe em cima da hora, porque eu achava nem que ele ia ter condições de atender a gente, mas olha aí que surpresa. Como é que é importante a gente falar sobre isso? A gente torceu tanto para dar certo que ele está aí hoje para conversar com a gente. Felipe, quero te agradecer demais por participar com a gente aqui dessa live. Eu sei que é a sua primeira, porque a gente fez o ensaio quase agora. Teve até uma fã aqui do Felipe que acompanhou lá o nosso ensaio. E vai ser super importante a gente falar sobre esse tema hoje. Felipe, queria que, assim, para quem ainda não te conhece, aliás, já tem gente aqui que entrou. A Mari Gama Oliveira já entrou e deu um aceno. Oi, Mari. Tudo bem? Como pode continuar acompanhando com a gente a nossa live. Felipe, antes da gente começar, eu queria que você se apresentasse e dissesse quem é você, o que você faz. Boa tarde. Boa tarde a todo mundo que está nos assistindo. Eu sou o Felipe Galvão. Sou servidor público aqui de São Vicente. Atualmente, estou como chefe de gabinete da Secretaria de Assistência Social, responsável por todas as políticas públicas de atenção às pessoas em situação de rua aqui no município. Sou psicólogo de formação, militante do movimento educado, desde que eu me entendo por gente. E esse sou eu. Então, uma pessoa que está disposta a mudar um pouco esse cenário que a gente encontra na sociedade. Com certeza. E é super importante que as pessoas, ao longo da vida, façam atividades nesse sentido para que a vida das pessoas mudem. Até porque a gente está falando de um público que vive uma situação muito de vulnerabilidade extrema, né, Felipe? Aliás, falando nessa questão da vulnerabilidade, eu queria começar com um tema até meio polêmico, mas se for para a gente falar sobre de uma maneira séria, é importante que a gente também aborde algumas questões muito sérias. Uma delas é essa acentuação da invisibilidade social que se dá, especialmente nesse momento. Como a gente tem visto situações extremas de violência voltadas para a população de rua, quantos moradores de rua estão perdendo a sua vida, estão sendo humilhados, né? Recentemente, teve um caso que foi muito triste, de um condomínio que incluiu nas taxas do condomínio uma taxa para uma pessoa que tirava moradores de rua da frente do prédio para não enfiar o prédio. Eu fiquei com isso na minha cabeça e não consegui dormir vários dias, porque eu fiquei preparando para pensar um pouco nisso. Queria saber um pouco de você, assim, Felipe, até do ponto de vista da psicologia, por que a questão do morador de rua incomoda tanto as pessoas? O que as pessoas se vêem, de uma certa forma, na condição daquelas pessoas, ou não? Eu penso que é uma situação muito pontual na sociedade, né? Quando esses invisíveis, eles se tornam visíveis, faz as pessoas começarem a se questionar e questionar o seu próprio consumo, né? Costumo sempre falar que as pessoas em situação de rua, elas não são um problema, né? Elas são resultado de um problema maior, que, no meu ponto de vista, é fruto do capitalismo, né? Do jeito que a gente conhece. Eles são o produto que gera do capitalismo. Então, quando as pessoas enxergam, começam a verificar, né? Começam a perceber que existe uma pessoa ali, na rua, sem nada, sem comida, ela começa a avaliar os seus próprios conceitos e como que ela está se relacionando com esse mundo e como ela se relaciona com a questão do consumo. Isso tudo gera uma crise interna, né? E aí, a maioria das pessoas, infelizmente, ela busca simplesmente deixar de ver. Ela não quer saber, ela não quer tentar ajudar a pessoa. Ela só simplesmente não quer mais vê-la. Então, aqui no serviço, nós constantemente recebemos ligações nesse sentido. Eu quero que tire alguém da minha porta, como se aquele alguém não fosse uma pessoa, sabe? E aí, o trabalho que a gente faz é justamente esse. De primeiro, existe um sujeito de direitos ali do outro lado e esse sujeito de direitos, ele precisa ser respeitado também, né? Então, as pessoas vêm, às vezes, com uma visão muito higienista, né? Como se não fosse uma pessoa, fosse um pedaço de papel amassado que estava na porta dele, querendo que simplesmente tirasse ele dali, fizesse ele sumir, sem perceber que eles são produtos, né? De um sistema totalmente capitalista e excludente que a gente vive até hoje. Sim, com certeza. E você falou de uma questão muito importante, que é a questão de como o capitalismo, ele evidencia esse tipo de coisa. Você acha que vivendo essa realidade que a gente tem hoje, muito voltada para a questão do próprio capitalismo, como você falou, da questão das aparências das redes sociais, você acha que, nesse sentido, a pandemia acabou mostrando um lado ainda mais desumano um pouco das pessoas em relação a isso? De certa forma, a pandemia, ela sinto esse cenário? Eu diria, Celina, que até antes mesmo da pandemia, né? Esses últimos anos no nosso país, aqueles pensamentos mais escondidos, mais fombridos, eles estão ganhando voz, né? Eles estão ganhando eco. As pessoas, aquelas frases que elas pensariam duas, três vezes de repetir, elas estão vendo um espelho e estão se sentindo no direito de reproduzir insanidades. Com a pandemia, eu penso que a situação piorou. Eu acho que o medo de morte, né? A pandemia veio de uma forma, sem uma vacina, sem um preparo, pegando todas as pessoas de uma forma avassaladora. E aí, esse medo de morte despertou, né? Tirou aquela trava que a gente tinha na nossa mente, que impedia de disseminar esse ódio. E aí, está vomitando, né? As pessoas aproveitam das redes sociais, achando que é um território sem leis, né? Que é um território livre, para ela expressar qualquer tipo. E acabam usando a internet como se fosse uma ladrina. Ficam vomitando coisas e coisas, como se isso não surtisse um efeito em quem está lendo, né? Sim, e esse ponto que você falou é super importante. As pessoas têm uma sensação muito errada de que rede social te blinda de alguma coisa, mas muito pelo contrário, né? Aliás, até falando dessa questão da pandemia, a gente observa que muitas pessoas, até por conta da questão da crise econômica, acabaram, muitas delas, migrando para a rua, né? De uma certa forma, isso faz com que as pessoas acordem um pouco? Ou, na sua opinião, você acha que a visão ainda, nessa questão da população de rua, ainda continua sendo a mesma? Embora muitas pessoas, por conta da crise, tenham ido, por exemplo, para a rua, porque não conseguiram mais se segurar, não conseguem mais manter a casa, manter as contas, e acabou ficando uma situação extrema, né? Que, na verdade, isso pode acontecer com todo mundo. Essa questão da pandemia, Celina, ela mostrou muito claro, né? A fragilidade que nós temos, enquanto governo, enquanto país, principalmente nas relações trabalhistas, né? Todas aquelas pessoas que não tinham uma segurança profissional, que estavam ou num trabalho informal, ou num trabalho sem segurança jurídica, com a pandemia, elas foram largadas ao desemprego. Então, elas se viram, naquele momento, sem nenhum tipo de fonte de renda. E isso vai resultar diretamente num aumento de pessoas em situação de rua. Eu penso que a sociedade como um todo ainda não enxerga isso como um problema seu, ela ainda classifica como um problema externo, e eu não vejo uma sensibilização nesse sentido. Pelo contrário. A gente, eu acho que só reforçou os pré-conceitos a respeito da população de rua, né? Então, às vezes, a gente escuta muita gente falando de que, ah, eu não vou me aproximar desse morador, dessa pessoa em situação de rua, porque eu não quero pegar o coronavírus. E aí, eu sempre faço a frase de contrapartida, de, peraí, ninguém encosta neles, né? O coronavírus é uma doença de toque, né? A transmissão é através do toque. Ninguém encosta neles. Então, a dificuldade que eles vão ter de pegar o coronavírus e transmitir para outras pessoas é enorme. É cruel. Ninguém encosta neles. Além de ter a invisibilidade física, eles têm a invisibilidade de direitos. A luta das pessoas em situação de rua para conseguir um copo d'água na sociedade, ela é tremenda, por exemplo. Sim. E aí, agora a gente vai pegando um pouco desse cenário macro que a gente começou a falar, e eu queria propor para você, para a gente começar a fazer esse olhar um pouco voltado para a questão da Baixada Santista. É possível a gente ter um padrão da população de rua presente aqui na Baixada Santista, por exemplo? Tem esse padrão? Acredito que sim, é possível ter esse padrão. O que falta são políticas públicas voltadas para identificar essa situação de forma regional. Vou te dar um exemplo. Por exemplo, desde 2017, nós buscamos junto ao governo do Estado uma política eficaz metropolitana, porque as nossas divisas, né? A pessoa amanhece em São Vicente, almoça em Santos e pernoita em Cubatão, por exemplo. As nossas fronteiras, elas são muito lineares e muito práticas. E aí, as cidades, às vezes, ficam tratando de forma municipal um problema, uma situação que ela deveria ser enfrentada de forma regional. E sim, existe um perfil, né? A maioria das pessoas, especificamente aqui de São Vicente, são pessoas do sexo masculino, afro-brasileiros, do sexo masculino, com uma faixa etária de 20 a 40 anos. Esse é o público máximo que você vê aqui, é o público prioritário. Temos também os trecheiros, né? Que é o pessoal que hoje está aqui, amanhã está em São Bernardo, e aí vai. Os trecheiros, eles têm uma variedade muito ampla. Então, necessaria de um estudo um pouco mais aprofundado sobre isso. Mas hoje nós conseguimos identificar. Então, é um público masculino, afro-brasileiro, na meia-idade, né? Entre jovem e vida adulta. Até ter um pouquinho dentro desse tema que você está falando, Felipe, queria saber o seguinte. Quando se trata de população em situação de rua, qual diagnóstico pode ser feito? Tem algum levantamento de número, por exemplo, assim? E até você falou a questão da grande maioria das pessoas que estão inseridas nesse grupo, mas também nós temos alguns outros grupos dentro dessa população de rua que são tão vulneráveis quanto, por exemplo, mulheres, né? Uma grande quantidade de mulheres também presente. Tem alguma base de número? Porque, assim, quando a gente vai procurar um pouco os dados através dos órgãos federais, que é meio difícil de bater um número meio oficial, né? Ou, às vezes, o tamanho da população de rua é muito maior do que os dados oficiais preveem. Como é que funciona essa questão dos números, assim? Aí você vê o retrato claro da invisibilidade institucional. Celina, nós não temos números oficiais das pessoas em situação de rua. Se você pegar, por exemplo, o IBGE, em nenhum momento ele fez a mensuração das pessoas em situação de rua no país. E nessa próxima pesquisa, nesse próximo censo, também não está. Então, isso é claramente a invisibilidade institucional, né? As pessoas não têm direito nem de serem contadas como pessoas. Então, a gente enfrenta bastante uma dificuldade aqui no município, para você ter uma noção, em 2017, quando nós assumimos o serviço, os dados oficiais contavam que apenas 60 pessoas estavam em situação de rua na cidade como um todo, né? Sendo que só em uma das praças aqui, que estava fechada em obras, só nesta praça nós já havíamos contado 472 pessoas. Então, havia uma discrepância muito alta entre os números oficiais e a realidade. Então, a ausência de políticas públicas eficazes, né? De equipes comprometidas, sem se preocupar com maquiar a verdade, isso acaba aumentando a invisibilidade das pessoas. E com a ausência desses números, não vai ter formulação de políticas públicas, né? Então, uma das coisas que a gente acabou adotando aqui no município, foi a primeira coisa, foi identificar quem são essas pessoas. Então, hoje no município, a gente consegue fazer dois recortes, né? O público que está em situação de rua durante o dia é um, que ele permanece durante a noite também. Só que no período noturno, nós temos a migração de quase o dobro de pessoas que passam o dia nas outras cidades aqui da região e usam o município de São Vicente apenas para pernoitar. Então, é um dado também interessante que as políticas públicas precisam entender por que está havendo essa migração para cá no período noturno, né? Por que as pessoas se sentem mais seguras em passar a noite em São Vicente do que em outros municípios? Enquanto as instituições públicas não entenderem isso e não tratarem isso de forma séria, a situação acaba não mudando. Certeza. E aí, você até começou a falar de uma coisa muito importante, que é a questão dos espaços, das políticas públicas voltadas a essa questão dos espaços, né? A perfeita aparelhagem desses espaços. Mas eu queria, um pouquinho, além, falar um pouco da questão das circunstâncias sociais que afetam essa população de rua, né? E aí, começa a afetar coisas do tipo como a migração, por exemplo. Onde elas pernoitam, onde elas ficam no período do dia e tal. Eu queria saber um pouco sobre como essas circunstâncias sociais, de uma forma geral, o preconceito, a falta de oportunidade, muitas vezes um espaço que se dedique a dar uma formação para que aquela pessoa tenha uma segunda chance para ela poder sair daquela condição. Como é que isso interfere e afeta o morador de rua e a cidade como um todo? Eu lembro que, há muito tempo atrás, os conselhos de habitação, né? E aí, você tem bem mais propriedade do que eu para falar sobre o assunto, que falavam muito da questão do direito à cidade, né? Que cidade que nós queremos e quem tem direito a essa cidade? E aí, eu lembro das discussões serem sempre bem acoloradas, que as pessoas não compreendiam, né? Quem tem direito à cidade? Um grupo acha que tem direito à cidade, só que produz ativamente. Como se as demais pessoas não gerassem um efeito na cidade. Então, pegando nesse prisma, a população de rua, ela fica excluída de todo esse processo, perdendo o direito até de transitar na cidade, por exemplo, né? Você vê que pessoas, elas não podem circular numa via pública e, em algum momento, alguém já vai se sentir incomodado por aquele reflexo que está assistindo. E isso tudo vai gerar dor para a pessoa. E essa dor, os municípios precisam enfrentar de forma eficaz e com políticas públicas sérias. Infelizmente, tem um certo preconceito de achar que a situação das pessoas em situação de rua é uma situação apenas de moradia. Como se construir uma casa, dar um lar para ele e resolveria todos os problemas. E acaba não percebendo, né? Nós temos um problema muito sério no país, né? E a principal droga, ela é lícita, né? Que é o álcool e de fácil acesso. Então, essa questão do consumo de bebida alcoólica, ela provavelmente vai discorrer para outros tipos de drogas e isso você vai acabar tirando todo o senso de civilidade da pessoa. E aí, você tem que fazer um tratamento, né? Toda uma atuação de uma forma macro. Não é uma questão só de dar casa, não é só uma questão de saúde, não é só uma questão de geração de emprego. Por exemplo, às vezes as pessoas colocam, ah, é falta de o que fazer. Dá um emprego para ele que está resolvido. Como é que a pessoa vai conseguir trabalhar, por exemplo, se ela nem está se enxergando mais quanto o ser humano, né? Com certeza. E é super importante, porque assim, se você não trabalha questões de acesso à cidadania mesmo, direito a ler, a escrever, direito ao emprego, direito a se emancipar, direito de recomeçar a vida, depois que você, sabe? Quando você sai da rua, coisas desse tipo, né? Automaticamente empodera aquele indivíduo, aquele cidadão, para que ele tenha a casa, para que ele tenha o trabalho, enfim, para que ele acesse todos os instrumentos voltados para essa questão da cidadania. E falando na questão de cidadania, queria voltar um pouco no tempo, especialmente com o Felipe, através de uma atividade que o Cuncun acabou fazendo no ano passado com vocês, que foi muito legal lá no Centro Pop, queria... porque foi um dia que mudou muito a vida da gente, né? Por mais que você tente compreender a questão da população de rua, ter a vivência, que é o caso que você faz também, muda completamente a perspectiva de como você enxerga essas pessoas, né? E nesse dia a gente pôde ver como aquelas pessoas tinham histórias e precisavam ser ouvidas e tudo mais. Queria falar um pouco com você sobre a importância, por que que locais... Deu pegando o exemplo do Centro Pop também, de tantos outros, né? Que fazem essa acolhida, por que que esses espaços, esses locais de apoio e assistência social e até mesmo grupos dentro de redes sociais que dão essa assistência virtual e mandam, né? Enviam pessoas para ajudarem essa população num estado vulnerável. Por que que é importante ter esses espaços, esses locais de acolhimento desse público? É. Essa experiência que nós tivemos com vocês, ela foi transformadora para nós também, né? Até hoje, alguns usuários ainda citam aquela experiência. Foi um produto maravilhoso para quem não acompanhou. Está no canal de vocês do YouTube, lá o vídeo gravado. Foi um dia... Foi uma oficina muito boa, onde vocês passaram para os nossos usuários toda a parte de produção de vídeo, né? De iluminação, de som, de como dar entrevista. Alguns daqueles usuários, Serena, ainda continuam com a gente, continuam sendo acompanhados com a gente. Seu Fernandão está bem, não sei se você lembra dele. Depois daquela nossa atividade, ele participou do alto de Natal que nós fizemos aqui na cidade, na praça do município, onde ele foi o Papai Noel. Então, assim, são exemplos de que... São frutos, né? Que surgiram daquele trabalho também de que muito nos alegra, né? Que muito nos deixa feliz sobre essa questão de a partir do momento que nós olhamos para a pessoa como um sujeito de direitos, como um sujeito, essa pessoa começa a resgatar a autoestima dela e começa a produzir frutos para a sociedade também, não só para ela. Então, projetos como o de vocês, pessoas que querem ajudar comprometidas, o número de pessoas que nos procuram, né? Querendo ofertar algum tipo de serviço para a gente, é fantástico. Diferente, né? De um outro serviço que, no meu ponto de vista, não acrescenta muito, que é aquele de dou uma comida naquele momento e sumo da vida dele para o resto da minha vida. A chave que transformou. Parece mais uma relação muito egóica, né? Uma questão muito do cristianismo de se fazer aquela caridade, tirar uma foto, postar no Facebook e ganhar alguns likes. Isso não transforma as vidas, né? E transforma a vida como um trabalho sério, como que vocês se desenvolvem, como que acontecem em alguns centros focos aqui do município, onde a gente tenta resgatar um pouco de dignidade para essas pessoas que só apanham da sociedade. Com certeza. Inclusive, é até importante essa fala que você fez agora, porque existem tantos locais que prestam esse apoio e até é importante a gente estar falando sobre essa relevância do trabalho que é feito de uma maneira muito próxima dessas pessoas que estão em vulnerabilidade, até porque muitas vezes se não são esses locais de apoio, as pessoas que se mobilizam, ninguém mais vai lá ver. Ninguém vai querer saber o que está acontecendo com aquelas pessoas, né? Então, se elas não têm também essa atenção, fica meio difícil. Eu queria saber um pouco, ainda falando dos locais de apoio, Felipe, e baseado até na sua experiência, na sua larga experiência com isso, eu queria saber um pouco como é que é a metodologia, como é que funciona esse, vamos dizer assim, essa contagem, esse cadastramento das pessoas. Porque assim, como você tinha falado que não existem números ditos oficiais sobre essa questão da população, como é que é feito esse monitoramento? Como é que vocês têm acesso a tantas informações assim, da população de rua que vai procurar o serviço de vocês e vai tentar até se achar um pouco, né? Vai tentar se encontrar um pouco. Como é que é feito esse acompanhamento? Quais são os serviços, por exemplo, que são prestados através de locais como esse para as pessoas? Perfeito. A partir de janeiro de 2017, o município de São Vicente trouxe o serviço de abordagem social para a responsabilidade do próprio poder público, né? Então, a partir desse momento, nós centralizamos aqui na Secretaria o serviço de abordagem social. O que seria esse serviço, né? São equipes especializadas que percorrem as ruas do município identificando as pessoas que estão em situação de rua e estabelecendo vínculos com elas, né? Esses vínculos com o tempo vão gerar ainda dessas pessoas para os nossos serviços. Então, o que nós temos de serviço? Nós temos o Centro Pop, né? Que desde 2017 ele funciona 12 horas por dia aqui no município. Então, é um dos centros que, se não me engano, da região é o que tem a maior carga horária diária de atendimento, né? Nós abrimos às 7 horas da manhã e encerramos às 19 horas. de forma aberta, não tem distribuição de senha, quem chegar vai ser atendido. Então, saindo da equipe de abordagem, está na situação de rua, ela é direcionada ao Centro Pop. No Centro Pop ela pode fazer a higienização pessoal, né? Tomar o banho, trocar de roupa e passar pelo atendimento técnico. Lá no atendimento técnico vai ser verificada qual é a demanda daquele momento para ela e qual é a demanda médio e longo prazo. Então, ali no atendimento técnico vai se destrinchar. Se aquela pessoa, ela vai para uma um acolhimento do município ou se ela vai permanecer na situação de rua e continuar nos atendimentos. As que optam por ir para um acolhimento, nós se direcionamos aqui no município. Nós temos quatro acolhimentos para a população em situação de rua e o acolhimento emergencial e o acolhimento emergencial que nós abrimos para a pandemia, né? E direcionado totalmente para essa situação da pandemia. Nesse acolhimento, ela é acompanhada pelos técnicos sociais que tem no equipamento, onde ali nós começamos a fazer um trabalho mais intensivo com eles. Então, nós temos oficinas, tem corte de cabelo, tem pessoas, tem voluntários que vão lá e doam um pouco do seu tempo. A pessoa, nós temos hoje no nosso acolhimento, alguns artistas de madeira, por exemplo, que ele está fazendo trabalhos quadros, entalhe, sabe? Na madeira e está vendendo, está gerando uma própria renda para poder sair dessa situação de rua, né? Então, esses trabalhos, eles têm essa importância social nesse sentido. O acolhimento, ele não é apenas um depósito de gente, né? Ele precisa ter uma função social. As pessoas não estão lá o dia inteiro assistindo televisão e vendo o dia passar. Elas têm todo um propósito, é feito todo um plano de ação de médio e curto e longo prazo, onde essas pessoas vão com o foco de elas reestabelecerem ou os vínculos familiares ou a reinserção nela no mercado de trabalho. Com certeza. E, assim, até tinha pedido para que você explicasse um pouco como é que funciona toda essa catalogação, vamos dizer assim, das informações sobre as pessoas, até porque a gente precisa entender que o processo não é tão simples, se leva a muita coisa levada em consideração, né? E é somente a partir de iniciativas como essa que você consegue saber quem são as pessoas, por que ela foi parar naquela condição, e aí a gente volta um pouco a falar da questão da política pública. Eu sempre pensino antes que, apesar de existir esse trânsito muito grande desses moradores em vários lugares, eles acabam, né, em grande parte indo para São Vicente, por exemplo, para pernoitar, né, e tudo mais. de uma certa forma a questão das políticas públicas, elas afetam essa condição e até queria estender isso para outros municípios, por exemplo, é importante que a gente veja essa questão do morador de rua e o município em si, olhe todas as condições e instrumentalize melhor os espaços voltados para isso, pegando o exemplo de São Vicente mesmo, que você tem bastante experiência para falar sobre, por que é importante aparelhar devidamente esses espaços para que eles tenham o suporte necessário para receber essas pessoas e poder acolher da maneira correta também? Perfeito. A sua pergunta é muito pertinente também porque ela me permite falar de uma outra situação. O Centro Pop de São Vicente ele tinha uma capacidade de atendimento diário para 100, 150 pessoas e nós estávamos começando a atender porque nós fizemos a questão de portas abertas, né, atendendo. 200, 250 pessoas. Então, acabou se tornando um equipamento obsoleto, um equipamento antigo. Então, atualmente, nós estamos fazendo uma reforma no equipamento, né, aquele espaço que você conheceu ele está totalmente diferente, então, vai se tornar um espaço mais útil para as pessoas e um espaço bem mais acolhedor. Então, quando você coloca essa situação, ela é perfeita. O equipamento ele tem que ser acolhedor para essas pessoas, né, não só estruturalmente, mas também tecnicamente. Então, todos esses locais de acolhida, né, eles precisam poder receber a pessoa sem preconceitos, de braços abertos, sem julgamento, aliados para ouvi-las, né. Então, nós temos diversas histórias, diversas situações de pessoas que alcançaram o dito sucesso social e que hoje estão em situação de rua. Então, nós precisamos estar com o ouvido bem preparado, né, para ouvir e poder direcioná-los para qual política pública eles precisam naquele momento. Então, nós temos situações que, por exemplo, são situações de CAPS. Então, nós fazemos a tratativa com os usuários e com o serviço da saúde para que eles possam ser atendidos lá de forma respeitosa e melhorar, amenizar a sua situação. Tem alguns casos que nós, antes da pandemia, nós estávamos iniciando, um projeto de literatura com eles, o Baú da Literatura, onde alguns começaram a apresentar para a gente que estavam numa situação de analfabetismo social, aquele analfabeto funcional. Então, por exemplo, no acolhimento emergencial, nós iniciamos uma turma de analfabetização. Então, pessoas que teriam até frequentado a rede convencional de ensino, mas que, na prática, acabaram conseguindo fazer o tipo de leitura adequada, né? Então, nós começamos a fazer esse trabalho. Então, essa sinergia e essa parceria com as demais políticas, elas são fundamentais para que essa pessoa consiga ser enxergada, né? Como um todo, não só pela assistência social. A gente costuma sempre estar falando aqui, a assistência social, ela não tem uma varia de condão que vai resolver os problemas da sociedade, né? Ela é um elo de ligação entre a pessoa que necessita do serviço e as demais políticas públicas. Então, a nossa função é justamente essa, estabelecer com o outro ente público aquele usuário e fazer com isso funcione de uma forma que a engrenagem não pare. Com certeza. Inclusive, até, fazendo até um complemento de algo que você mencionou lá no comecinho da entrevista, é uma questão de você entender o lugar onde você mora, onde você está vivendo, né? Porque se você não compreende todos os elementos presentes numa cidade, inclusive aquilo que não está dando certo, né? Por que que existe um número grande de pessoas morando na rua numa cidade que tem tantos recursos, né? Não é pensar em limpar a imagem social da cidade, sim fazer algo por aquelas pessoas, né? Um dia, aquelas pessoas estiveram numa situação diferente ou podem estar e hoje não, e estão precisando da ajuda, muitas vezes, de um instrumento público e elas não têm pra onde correr. Cai muito bem nessa fala que você fez agora. Inclusive, até tem uma pergunta aqui, deixa eu ver, da Nádia, aqui tá em New York, USA, olha, é importado, o comentário é importado hoje. A Nádia comenta assim, Felipe, em São Vicente, como está a população de rua? A mãe de um amigo trabalha pra prefeitura de Poços de Caldas e lá, ela disse que a maioria é usuário de drogas. Como é que a gente vê, a gente ainda tá falando dessa questão dos problemas decorrentes da questão do vício de álcool e de drogas, né? Como é que eles interferem nesse sentido? Obrigada, Nádia. Celina, teu áudio deu uma caída, eu tô mal te conseguindo ouvir, abaixou bastante, mas eu consegui entender o que me perguntou. Oi? Você consegue me ouvir agora? Tá bem baixo ainda, mas eu tô te ouvindo. Tá bem baixo? Deixa eu ver aqui. Consegue me ouvir? Perfeito. A Nádia é uma querida, é uma amiga, ela tá morando hoje na América do Norte, nos Estados Unidos, acho que, se não me engano, em Nova York. E aí, a pergunta que ela faz é bem pertinente, Nádia Vicentina também, e ela coloca essa questão da dependência, né? São muitos usuários de drogas, né? E nós acabamos percebendo que até mesmo essa questão do consumo de drogas, ele é um meio de sobrevivência, né? Porque, ao contrário do que a sociedade pensa, viver na rua não é fácil, não é simples. E muitas das pessoas procuram nas drogas, seja na lícita ou nas ilícitas, uma forma de se blindar, uma forma de conseguir acordar no outro dia de manhã. Então, por exemplo, pra você sobreviver uma noite gelada, por exemplo, o cara vai consumir ou álcool ou algum outro tipo de droga pra até esquecer um pouco daquela realidade. E aí, a gente abre um precedente com outro problema maior, né? Ninguém tá produzindo essa droga nas ruas. Essas drogas estão vindo de algum lugar. E aí, às vezes, a sociedade como um todo, ela só se preocupa quem tá recebendo a droga, mas não se preocupa com quem tá produzindo a droga e, principalmente, com quem tá lucrando com essas pessoas consumindo tantas drogas, né? Então, a droga é errado, né? A pessoa precisa lá de um tratamento, a pessoa precisa de um auxílio, mas, além disso, né? Nós precisamos também entender de que essa droga o cara não plantou na esquina, né? Ela veio de algum lugar. Então, é a ausência de segurança pública, é a ausência de todas as outras coisas. Mas a quantidade de pessoas que utilizam algum meio de droga, seja lícita ou ilícita, é muito grande. Não só nas pessoas em situação de rua, como na sociedade como um todo, né? Com certeza. E até é importante a gente frisar aqui que quando você faz uma análise dessa questão do cenário da população de rua, você também tá falando da questão do combate ao álcool, você tá falando do combate às drogas, você tá falando de uma série de questões que merecem uma atenção especial e estão ali juntas, né? Elas conversam entre si porque estão em um ambiente muito equidistante nesse contexto todo que a gente tá falando. E aí eu queria voltar um pouco nessa questão do caráter higienista, né? Impressionante como existem medidas, né? Voltadas pra questão da retirada forçada das pessoas e se você ver tem ambientes que você fica, né? Poxa, em frente de locais religiosos, né? De cultuação religiosa. Não dá pra entender certas coisas no Brasil, especialmente, né? E dessa questão de limpar a imagem da cidade e tal, como é que você especialmente lida com essa situação em especial? É. Você tá falando e tá me remedendo duas situações. Uma situação, nós temos uma um templo religioso aqui na cidade muito grande, né? De uma das bandeiras mundialmente conhecidas e de que eles adotaram uma solução pras pessoas não ficarem pernoitando embaixo da marquise da igreja deles. Eles colocaram, eles cercaram, eles colocaram um gradil, né? Colocaram algumas coisas que impedem as pessoas de adentrarem. E aí eu fico pensando, né? Se a matriz dessa linha religiosa é ajudar o próximo, mas não que esse próximo só não pode estar em situação de rua, porque se tiver, eu não vou tratar dentro do meu espaço religioso. E aí uma das coisas que a gente sempre coloca pra alguns grupos religiosos é justamente isso. Reúne um grupo, uma quantidade expressiva de pessoas, né? Pra vir à noite, faz uma doação disso, daquilo, daquilo outro. Mas é lá, na praça. Dentro do meu espaço religioso, não, porque eu tô indo com a minha família e a gente não acaba não podendo misturar. Então é uma hipocrisia que a gente acaba percebendo de que não muda. Na verdade, não tá interessado em ajudar o outro. Tá interessado em fazer um benefício que te traga alguma coisa na mente de achar que você ajudou alguém, né? E aí pegando também essa situação, quando você coloca das políticas públicas, de como é que a gente pode fazer nesses espaços coletivos, nós temos aqui no município uma força-tarefa municipal, né? Que é chamada de Operação Dignidade. Essa é uma coisa que deu muito rebuliço aqui no município quando nós iniciamos. Então a nossa equipe de abordagem social, junto com a polícia militar, com a guarda municipal, nós percorremos as ruas acompanhado de perto pelo Ministério Público, né? A ideia dessa força-tarefa foi uma ideia proposta pelo Ministério Público, onde nós saímos nas ruas. Então quando isso primeiro chegou ao conhecimento da sociedade, você não falou, nossa, a assistência está andando com a PM, com a guarda, está querendo oprimir os moradores, e a gente sempre faz o mesmo convite. Nos acompanhe em uma dessas ações. Por quê? Antes de irmos para a rua, houve toda uma preparação com o poder público e com a força de segurança. Então antes de sair para a rua, nós fizemos capacitações com os guardas municipais, fizemos capacitações com a polícia militar a respeito de como é que funciona essa abordagem social, e o que é direito da pessoa, né? Então quando alguém acaba acompanhando a gente, acaba percebendo, nós vamos com a polícia, porque normalmente essa questão da força-tarefa são situações onde o tráfico de drogas está muito pesado, então nós vamos, esse tipo de visita, com a polícia militar e com a guarda, onde quem comanda a operação é a assistência social. A guarda municipal e a polícia, ela não encosta, ela não se mexe, ela não agride. Nós estamos há quase dois anos com a operação de dignidade no município e nós não temos nenhum caso de violência cometida durante essas ações. Pelo contrário, o número que a gente até sempre brinca é toda vez que nós vamos para a ação, minimamente cinco, seis pessoas nós conseguimos convencer de ir para o acolhimento com a gente. Então isso para a gente é um número, às vezes para quem não trabalha com isso, acha, pô, cinco, seis pessoas que pouco, mas para a gente apenas uma pessoa que aceite, vir para o serviço, aceite, permita que a gente consiga cuidar dela, isso para a gente já é uma vitória enorme. Então nós temos vários casos de pessoas que vieram para a nossa região com sonho de emprego, chegando aqui, percebe que o emprego não existia, e aí durante essas operações nós conseguimos reestabelecer o contato deles com as famílias e conseguimos conduzir-los de volta para o seu lar e estabelecendo com o município de origem para que eles continuem sendo acompanhados pela assistência social. Sim, você acabou tocando num assunto super importante nessa avaliação que você está fazendo, que é a questão da presença da família, é super importante ouvir a população de rua para que se saiba de onde, quais foram os motivos que levaram essa pessoa para ir para a rua. E aí queria que você falasse um pouco para a gente a respeito da importância da presença familiar nesse sentido de evitar que essa pessoa não que essa pessoa engrosse realmente essa lista tão triste que a gente vê por aí de tanta gente exposta a uma situação muito vulnerável por conta às vezes da falta do apoio da família. Queria que você falasse um pouco da importância da família nesse sentido também. Tem um trecho de uma música sensacional que eu gosto muito e coloca que nada deixa um homem mais doente do que o abandono do parente. Então essa situação a gente vê muito na questão da rua os vínculos familiares totalmente destruídos e aí uma das dificuldades que nós encontramos é quando começamos o atendimento a pessoa naquele primeiro momento ela é resistente a que se busca o contato com a família e muitas das vezes essa resistência é por vergonha da forma que chegou. Então a gente escuta bastante pessoas que estão nos nossos acolhimentos ou que são atendidas pela equipe de abordagem e fala pra gente não, não minha mãe não pode saber de que eu estou pior do que quando eu saí de lá. Então muito provavelmente ela já saiu de lá por um conflito familiar gerado por N motivos e quando chega aqui e ela se encontra na situação de rua ela tem vergonha de falar. Então a gente tem que reestabelecer todo esse vínculo mostrar pra pessoa que não é deixatório você pedir ajuda que é permitido que a gente erre também e que os nossos familiares tenham essa função de nos amparar quando mais nós precisarmos. Então nós temos no acolhimento emergencial nós temos diversos casos de pessoas que estavam desaparecidas pela família e que nós conseguimos através de rede social reestabelecer o vínculo e essa pessoa hoje ou voltou pro ar ou mantém um contato saudável com a família. Nós temos um caso no acolhimento de um rapaz que estava sem ver a filha durante 14 anos. Houve uma separação do casal com essa separação ele acabou indo em situação de rua mudou de estado e perdeu todo o vínculo. E aí no acolhimento primeiro ele deu o nome errado depois a gente acabou descobrindo o nome correto dele e aí joga no Facebook começa a achar parente e aí nós conseguimos reestabelecer. Hoje ele mantém um contato extremamente saudável com a filha ele entende de que o relacionamento e aí a gente também entra num outro problema que afeta a sociedade que é os problemas de masculinidade. Então as pessoas acham que o casamento com a mulher é propriedade dele que o filho acabou o casamento acabou também a parte da paternidade. Então a gente consegue retrabalhar isso com eles de qual é o papel do homem nessa sociedade principalmente na situação de rua e desconstruir muitos conceitos. Tem uma situação que a gente acabou até não falando que é a questão do público ter e estar na situação de rua. Muitas das vezes estava no seu âmbito familiar e acabou sendo expulso de casa expulso do seu ambiente de lar porque por uma orientação sexual e acaba encontrando na rua a única saída o único lugar onde ele acaba sendo respeitado. Então são várias as problemáticas que envolvem as pessoas em situação de rua e aí nós respeitamos a questão porque tem famílias também tem núcleos familiares que a melhor opção para a pessoa é não estar naquele núcleo o núcleo está tão judiado o núcleo está com tanta violência que naquele momento não é o lugar ideal. Então nós buscamos a partir do momento que identificou buscamos que onde esse núcleo esteja inserido eles sejam acompanhados seja pela assistência pela saúde para que a família também esteja preparada a receber essa pessoa de volta. Com certeza e você acabou na verdade mencionando uma questão importante que eu ia falar agora na próxima pergunta que era a questão do público ter a gente não pode deixar de falar sobre até porque de uma certa forma para essa questão da população de rua é um grupo que está aumentando muito queria que você falasse um pouco sobre essa questão da população T que está tentando sobreviver na rua e aí talvez um cenário geral bem rapidinho sobre quem são essas pessoas por que elas param na rua e quais são as atividades ações de repente voltadas para esse público porque merecem uma atenção toda especial também. Exatamente o aumento ele é crescente infelizmente do público ter na rua principalmente de jovens então nós acabamos percebendo de que muito dos jovens entrou na adolescência começa a pegar a fase adulta começa a se identificar e essa identificação faz com que gerem conflito dentro de casa por puro preconceito por puro preconceito e a pessoa acaba achando na rua o único lugar de sobrevivência e acaba achando na sua maioria a prostituição como a única forma de sustento porque ela não consegue o emprego ela não consegue ser atendida e a gente infelizmente ainda vê algumas pessoas que sofrem por ter respeitado seu nome social em alguns serviços que é um direito isso está bem mais esclarecido impossível e a gente acaba entendendo que algumas pessoas aí na sociedade precisam tratar sobre esse assunto ainda parece que é um tabu não se pode falar sobre orientação sexual com criança e adolescente como se fosse uma coisa de outro planeta então sempre que a gente percebe que existe ou uma mulher em situação de rua ou um público ter seja uma mulher trans ou cisgênero de qual forma for nós buscamos fazer um atendimento de imediato aqui no município isso é uma das nossas preocupações porque é um público que está ela tem toda a classificação de perfil para sofrer tipo de violência né violência social violência sexual então nós buscamos de imediato fazer algum tipo de atendimento e ofertar o acolhimento para que ela saia da rua infelizmente a gente escuta alguns relatos né que está num relacionamento de violência e a pessoa coloca que prefere ser violentada por uma pessoa do que por 30 e o que a gente sempre coloca é justamente o contrário você não tem que ser violentada por ninguém então a rede de apoio está aqui nós temos dois creias no município bem atuantes né principalmente nessa questão do público então nós tentamos fazer um trabalho de rede junto com outros municípios com outras cidades para que esse público se sinta fortalecido e veja e se sinta confortável de buscar na rede pública vicentina um lugar de amparo onde eles vão ser respeitados e tratados com todos os direitos é super importante isso que você falou né a gente está falando de pessoas que vivem realidades tão diferentes e todo mundo está né porque assim todo mundo está no mesmo balaio por mais que cada público né a mulher trans a terceira idade o jovem ele esteja passando por uma situação como essa de estar incluído na população de rua mas a gente tem que ter um olhar direcionado para a questão da pessoa em si né o que aquela pessoa está passando e por que ela chegou naquela situação especial e nesse sentido eu queria saber um pouco sobre você por que a gente precisa enquanto cidadão enquanto sociedade por que a gente precisa olhar com mais atenção para aquela pessoa que está ali na calçada está ali jogada no canto está do nosso lado a gente passa e olha sem olhar sabe passa adiante como se ela não existisse por que a gente precisa olhar com mais atenção para a população de rua é a questão do respeito né Celina nós precisamos enxergar que existe um ser humano ali que eu acho isso que falta as pessoas às vezes olham como se fosse uma situação abaixo de bicho sabe como se nem bicho fosse fosse uma situação mais perversa do que isso então uma das coisas que a gente sempre desde o começo a gente tratou com a nossa equipe de abordagem social é ao se aproximar de uma pessoa que está em situação de rua deitada no chão abaixe para conversar com ela fale com ela com os olhos na mesma direção porque você não tem que falar numa atitude de soberba nem nada então acho que a sociedade precisa discutir mais sobre isso né eu acho que falta muita informação as pessoas tem preconceito sobre isso estabelece uma máxima de quem está na rua é porque é preguiçoso porque não gosta de regras sem entender minimamente um pouco do assunto e sem ter a menor condição de falar sobre quais são os reais fatores que levaram essas pessoas a ficar em situação de rua então a partir do momento que a gente dialogue mais sobre isso enquanto sociedade comece a entender que essa questão do respeito e o direito à cidade é de todos e todo mundo precisa ser ouvido isso vai acabar gerando mudanças na sociedade então as pessoas tem que se desnudir tem que tirar toda essa vestimenta de achar que sabe o porquê que o outro está sentindo dor e começar a ouvi-las então nós estamos e temos histórias fantásticas nas ruas que as pessoas precisam ouvir um fator até que tem causado bastante atenção nossa é o aumento de pessoas idosas como você colocou em situação de rua então nós principalmente com a pandemia nós acabamos vendo que é uma pessoa que teve toda uma vida funcional na vida da sociedade e chegou aos 60 70 anos aquelas pessoas que provavelmente filhos ou algum outro tipo de parente entende de que ela não é mais produtiva e faz um movimento de expulsão para que elas fiquem nas ruas então a gente tem um número crescente de idosos que estão em situação de rua a sociedade precisa enxergar isso porque esse idoso de hoje é o jovem trabalhador de amanhã e tipo de sociedade é essa que nós estamos vivendo super importante essa reflexão que o Felipe traz para a gente até porque se a gente começa a ver as pessoas como pessoas essencialmente a gente evita que por exemplo indivíduos com capacidade de transformar o mundo de mudar a vida das pessoas fiquem em uma situação de degradação humana mesmo e que passem por situações difíceis isso é uma coisa que é super importante da gente ressaltar que pode acontecer com qualquer um qualquer pessoa pode estar muito bem agora e amanhã está passando por uma situação extrema então nesse sentido Felipe eu quero te agradecer demais por ter participado com a gente sem palavras a gente queria muito falar sobre o tema aqui no programa quero te agradecer muito foi no susto o convite mas deu tudo certo e eu queria deixar bom esse último momento para você deixar suas considerações finais quiser deixar contato de repente para quem quiser conversar a respeito saber mais das iniciativas que você participa tá bom eu agradeço o convite Celina conte comigo sempre tenho o máximo respeito pelo trabalho que vocês desenvolvem é revolucionário a sociedade precisa entender o que vocês fazem porque é desconstruir essa sociedade que está a forma que vocês fazem é tratar a comunicação de uma forma que a gente não vê no meio normal no meio convencional então eu agradeço muito o convite agradeço a possibilidade de estar falando sobre isso e eu preciso agradecer também as pessoas que possibilitaram a gente fazer esse trabalho então aqui no município eu tenho muito respeito a quem está nas posições de liderança porque todas as vezes que nós colocamos de que precisamos fazer algum tipo de atendimento para a população de rua preciso reformar o centro pop preciso acrescentar as equipes eu tive sempre eu tive respaldo da minha chefia nesse sentido e aí eu vi aqui nas pessoas que estamos assistindo eu vi que a professora Lurdinha o prefeito passou aqui pela live o Esdras que foi secretário também está aqui então são pessoas que possibilitaram que esse trabalho fosse desenvolvido insuficiente quando nós decidimos criar o acolhimento emergencial dentro de uma escola municipal você imagina o tanto de que olhares estranhos que nós recebemos e se não fosse o apoio dessas pessoas o respaldo de falar não continua é isso que vocês acreditam tecnicamente então vamos tocar então se não fosse esse respaldo nós não conseguiremos fazer nada desse serviço então agradeço aqui publicamente esse respaldo e quem quiser ajudar o centro pop está de portas abertas hoje nós estamos com o acolhimento emergencial ali na escola Santilera atrás da fábrica de vidros quando as pessoas perguntam o que vocês aceitam de doação eu sempre respondo aceitamos tudo precisamos de doação de tudo tudo que você quiser doar nós estamos aceitando então quem quiser lá nos visitar é só ir lá estamos de portas abertas para tentar mudar um pouco essa sociedade que a gente vive segundo porque eu estava muito interessada no tema Tati Galvão a Nádia que falou Felipe você fala muito bem a gente sabe por isso que a gente chamou o Felipe porque a gente sabe que o Felipe ia mandar super bem aliás todo mundo não só que acompanha essa live mas que de alguma forma se mobiliza através do seu município de que a população de rua de invisível ela não tem nada ela está ali a gente precisa olhar para ela e de alguma forma prestar algum tipo de assistência se a sociedade em si ela não faz alguma coisa tem que partir da gente discutir e arranjar saídas para essa situação Felipe mais uma vez obrigada o papo nisso está acabando eu sabia que vocês iam gostar então bom se você não acompanhou a entrevista do Felipe desde o começo não se desespere essa entrevista vai ficar na íntegra aqui no nosso GTV aliás não só a entrevista do Felipe todas as entrevistas fantásticas que a gente vem recebendo aqui nessa semana também tem Cubicultura surpresa vai ser com com o pessoal da música não vou nem falar muita coisa não porque a Sandra amando beijo Sandra pediu para manter segredo que a atração dessa semana está muito top nós ficamos por aqui no tchau tchau Felipe tchau para todo mundo e foi um prazer receber todos vocês semana que vem temos mais papo no insta com atrações super interessantes beijo para todos até a semana que vem valeu tchau 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 tchau